Muito bem, muito bem, não basta ser testemunho ocular da história, você tem que estar na história, fazendo a história, e estamos lá, dedicados a trazer para vocês todos os assistidores, canal, quem faz notícia, eu vou pedir likes para o programa, como é que é? Estamos aí com quantos likes, Daniel? 2,2, vamos a 3, porque eu ainda tenho mais um pouquinho aqui de tempo para noticiar para vocês, vamos a 3 mil likes, você que não é um campeonato de hoje, 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 olha só o nível do que a gente está sendo atuado, depois, então, esse armamento era distribuído para traficantes, ministrandos e assassinos de alunos, lá na investigação do Rio, em relação à morte, a polícia subiu, já havia, no Brasil, já haviam encontrado, em torno de policiais, em violência, da jornalista, que se trace치를 emotive, não é, é uma nenhuma defensa, não é arguficiência, não é, esse dinheiro real, né? A gente já, já powinato estar chamado triste claro, a gente não entendeu como funciona a cabeça do culto, e as ordens se vai entrar, se negocia, понятно, nenhuma meta, o nível do Aladeus, e esse grupo doclarecio que eles Obrigado. Obrigado. Obrigado.